Eu sou um gigante. É, eu vou quebrar aquele docinho. Olha que pequenininho. Olha o martelinho. É muito pequeno. Esse aqui é muito pequeno. Eu sou muito grande. Venha, venha, venha. Venha aqui, docinho. Toma. Ficou inconsciente. Ih, arranquei o braço. Desculpa, cara. Olha que bonitinho ele. Ih, eu tentei fazer uma coisa. Desculpa, desculpa, desculpa. Tu quer sangue? Depois a gente tem sangue. Aqui no início do vídeo tem que ser family friendly. Senão não dá problema no YouTube. Toma. Eu sou gigantinho. Eu gosto de pegar seu bracinho. Eu peguei o bracinho dele. Uma pergunta que fica. Eu que sou gigante ou eles que são pequenos? Nossa. Eu vi o que eu fiz com o teu chefe. Vem cá. Oh, é tão fofinho. Ele, ele, ele vem aqui. Oh, pega teu amiguinho. Vai brigar. Não, pera aí. Sem brigar vocês dois. Sem brigar vocês dois. Menino mal. Talvez eu arranquei a bunda dele. Ei, que isso? Você que vai pular na minha cara? Tão medinho. Ah, eu tenho que matar ele. Alguém quase me matou. Quem foi? Tu quase me matou. Seu idiota. Nossa. Tá, cachorrinho. Cachorrinho. Vai lá pro rei, vai. Meu Deus. Ai, achei o martelo. Oh, trituradora. Bem forte, né? Perfeito, ó. Eu nem sei o que eu falei. Falei alguma coisa. Olha a bola. Olha o taco de golfe. Que violência. Falei que era violento. Vou botar um cara lá naquele espinho. Não nesse espinho. Calma, filho. Calma, filho. Calma, calma. Calma, filho. Onde tem um espinho aqui pra mim botar? Seu bostinha. Ah, não. Eu vou morrer. Ai, eu tô vivo. Aquele cara lá tá vivo. Não era pra te estar vivo. Ai, gente. Eu tô... Caramba, o que é isso? Que... Que tu acha que tu é? Caraca, é a Juquinha. Ô, Juquinha. Ô, Juquinha. Para de brigar, Juquinha. Seguinte, Juquinha. Pega aquele cara ali pra mim. Isso. Essa criança brigando hoje em dia. É tão fofinho. Toma. Vamos mostrar como adulto. Briga. Olha como adulto briga. Olha como adulto briga. Na verdade, eu sou um gigante, né? Dá tapa nele. Ixi, dá na nuca. Dá na nuca. Seu... Bostinha. Dá na nuca. Dois contra um. Isso tá com o braço quebrado. Quem vai ganhar? Passam suas apostas. Juquinha bateu no Enzo. Enzo virou. Revirou. Agora tem... Ah, vamos se ferrar todo mundo. Tá rindo o que, cara? Também acho, mano. Sumiu. Vamos botar um pouquinho de sangue e talvez umas garras do Wolverine. Vamos, hein? Todo mundo gosta de super-herói, né? Olha que alavanca pequenininha. Tá. Seguinte, agora não é mais brincadeira de criança. Tá na hora do pau. Quase em amor, cara. Quase em amor. Ou talvez... Eu tenho um dos dois. Quem vai se meter com o Bitgamer? Caraca, é muita grosseria. Desculpa, desculpa. Olha que bonitinho ele. Ele não sabe usar coisinha. Ah, não. Ferrou, ferrou. Eu vou morrer. Matei ele? Matei. Peraí, se eu pegar e fazer... Dá um soco assim. Quer dar um soco. Calma, calma. Calma, calma. Cara, teu olho tá caindo. Cuidado com o olho. Boa. Gostei, gostei, gostei. Deixa eu arrancar teu coração. Olha o coração dele. Ele se apaixonou por ti. Ele caiu em amor. Por isso ele tá ali meio... Cadê ele? Calma, eu te ajudo. Calma, calma. Uou. Mais uma pessoa caiu em amor por você. Ele ainda é vivo. Calma. Ai, 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 ai. Venha. Venha, eu estou pronto. Receba. Ih. Foi embora. Receba. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer se eu não matar ninguém. Eita. Mano, o pessoal é muito maluco aqui nessa arena. Eu sei que eu quero matar esse daqui. Para de pular, tu é burro. Eu acho que isso é assim. Morreu. Na cabeça. Eu queria muito uma arma. Calma. Cara, tá vendo essas... Tá vendo isso daqui? É, não tá vendo, né? Os olhos estão fora agora. É, agora eu tenho uma pedra. Você quer ver minha pedra? Você quer ver minha pedra? Eu falei. Acho que isso foi um sim. Ou um talvez. Ai, que bonitinho. Ai, que... Caralho. Bonitinho. Caralho. Oh, o que é que ele... Peraí minha pedra. Putz, acertei o cara errado. É esse coração aqui. Oh... Oh, dá... Esse meu... Esse coração não é meu. Mas você aceita? Que grosseria. Não aceitou. Tá quicando. Vem pro pau. Eu tenho... Uma pistola. Ih. Cara. Pô, existe doom de ar, né? É muito ruim essa arma aqui. Na moral, agora só vai vir os chefões. Eu quero muito essa arma aqui. Não é ruim, não. Eu tenho medo disso aí. Eu tenho medo. Eu tenho real medo. Que bom que ele já morreu. Eu não tenho medo. Ufa! Não, não, não. Bichinho não. Bichinho feio. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Que medo. Toma, perdeu a cabeça. Pegue a minha arma. Vai, morre aqui. Ih. No peito. No peito. Ah. Uh. Oh, 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 oh. Zé, tem um cachorro aqui. Tá, calma. Calcanhar de Aquiles e... Ih, morreu mesmo no calcanhar. Você viu? Ele é burro. E sepulho também, cara. Não usa... Nossa. Uma milão. Eu queria muito saber quem é... Aquele cara tá lá, tá maluco. Você tá vendo? Por que tu não vai lá bater nele? Corte de cabelo. Eu quero muito isso aqui. Despera, despera, despera. É... Ele é Buu. Eu vou chamar todo mundo de Buu. Ah, não. Tem, tem, tem arqueiros. Tem arqueiro. Uh, 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 uh. Morreu. Nossa, eu parei a flecha mesmo. Ah. Ah. Nossa, que zona. Qualquer dia que ele... Ai. Matei. Nossa, não entrei em desespero. Uh, uh. Ai. Eu não tô entrando em desespero por conta desse... Arqueiro, filha da mãe. Ih, ganhei uma mão. Como é que eu vou matar esse cara aí? Não, 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 não. Uh. Meu Deus. Ele morreu. Gente, ele já morreu. Pra que atirar nele? No peito. Tô bem aqui assim, ó. Aqui assim, mais ou menos, que acertou. Tu viu? Ó, vou te mostrar onde tu acertou. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Mais ou menos. Se é um... Costinha. Por que tá vendo tanto arqueiro? Ah, por conta daquele cara. Uh, um... Ih, tem um coraçãozinho aqui. Caraca. Quebra, quebra, quebra. Morre, morre. Ninguém gosta de arqueiros, meu querido. Uh. Quebra. Vamos perder esse bracinho? O que tu acha? Solta. É, solta esse daí e fica na toa, tá? Porque agora a gente vai ver como é que é... É bom flechinha. Viu como é engraçado usar flecha? Ha, ha, ha. Uh, uh, uh. Vai tomar no seu... Uh. Caraca, tu não tô indo. Não, olha, mano. Você é inteligente. Ó, eu tô cansando. Na moralzinha, quando vai ver o chefão forte. Meu Deus. Foi tu? Fui eu? Eu não sei. Cara, cuidado. Pelo amor de Deus. Cuidado. Aí tem uns... Os spin. Tu tá... Eu tentei avisar. Venha. 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 Receba. Espada naquele cara ali. Ele que é meio burro, né? Nossa, mas ele é muito forte. Tá. Tu sai daqui. Ninguém gosta de ti. Tu toma na cabeça. Por que tu não bate nele? Vai, os dois pulam em mim. Vamos, vamos, vamos. Ele se matou. Ai, ai. Que bonitinho. Ele se matou. Uh. Mano. Oh. O que que eu faço aqui? Toma. Toma. Ah. Pera aí. Uh, eu tô com a espada no lado errado? Ah, não. Pode cortar o meio. Pode ser? Tentei. Não deu muito certo. Eu tenho uma espadona. E não tenho medo de usá-la. Sabe por quê? Porque eu não sei como é que eu... Meu Deus. Isso aqui foi muito forte. Nossa, tropeçou aqui. Oh, eu vi uma costelinha, hein? Receba. Olha, costelinha. Que bonitinho. Oh, ele tá magrinho. Você espera um pouquinho. Tô tentando fazer uma homenagem aqui pro meu amigo. Nossa, morri muito. Tomei uma na boca. Ah, tem como ir devagarinho. Tô pronto. Você vai tomar o soco mais inesquecível da sua vida. Sabe por quê? Porque vai ser o último. Vocês viram? Esse aqui é o homem de ferro da era medieval. Ih, eu peguei a minha bala. Oh, oh. Talvez eu morra. Talvez não morra mais. Cala a boca. É, eu vou morrer. Eu vou muito morrer. Eu não tenho arma. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ih, eu tô vivo. Tem uma flecha. Tuxa. Tô com até esse cara do escudo. Morri. Tô com até esse cara do escudo. 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 Tô com até esse cara do escudo.